Sete detentos fugiram da penitenciária de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira. Os fugitivos foram identificados e entre eles estão dois que são de cidades aqui da nossa região. O Miguel Brás está chegando para trazer a informação e se quiser destacar quem são eles aqui da nossa região, tem informação aqui também, Miguel, por favor. Com certeza, Nico. A gente vai falar do Lucas Lopes Pinto, de 34 anos, é de Ipatinga, na região do Vale do Aço. E o segundo é Max Antônio Dias de Carvalho, de 29 anos, da cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce. Eles fugiram junto com outros detentos na madrugada de ontem. De acordo com a SEJUSP e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a fuga ocorreu por meio de transposição de barreiras. Tudo foi descoberto após os agentes penitenciários perceberem a movimentação no pátio do sistema penitenciário. A pasta estadual ainda informou que as forças de segurança estão empenhadas a fim de encontrar essas pessoas que fugiram, esses detentos que fugiram. Mas as informações preliminares apontam que eles cerraram a sela e o ferrolho da sela, acessaram a ala de triagem, arrombaram o cadeado e fugiram por uma região de mata. No entanto, essas duas pessoas que são da nossa região, de Ipatinga e da cidade de Ipanema, estão entre os sete detentos. E a SEJUSP ainda confirma que as forças de segurança trabalham a fim de identificar, a fim de encontrar essas pessoas. E claro, também conta com o apoio de toda a população, já que o nome, a idade e de onde são já foram divulgados. A gente só vai reforçar aqui, Lucas Lopes Pinto, de 34 anos, é de Ipatinga, no Vale do Aço. E Max Antônio Dias de Carvalho, de 29 anos, é de Ipanema. E por fim, a SEJUSP disse que foi instaurado um inquérito para aturar o que realmente aconteceu na penitenciária de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira. Vão aturar a fuga destes sete detentos. Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. Deixa a imagem aí, Bebiano. Tem uma imagem aberta aqui, que aparece o nome de todos. Eu sei que você colocou em destaque aí os dois que são aqui da nossa área, né? Mas aí a gente tem o João Ambroso Rocha, de 39 anos, que é natural de Belo Horizonte. Miguel já passou isso, estou só confirmando aqui. Esse que é da região de Ipatinga, que é o segundo aí, Lucas Lopes Pinto, de 34 anos, ele é natural de Ipatinga, né? Aí em terceiro tem o Robert Einstein Siqueira Soares, de 24 anos, natural de contagem. O Wellington Carvalho Vitório, de 29 anos, já lê em Paraíba, Minas Gerais. Maicon Douglas Ferreira Queiro, de 25 anos, natural de Ubar. Anderson Meirelles Cavalcante, de 22 anos, de Jaguaribe, que é Ceará. E, finalmente, o Max Antônio Dias de Carvalho, de 29 anos, que é natural de Ipanema, Minas Gerais. Você deixou em destaque os dois que são da nossa região aqui. Não é, Bebiano, a próxima arte? Ou eu, acho que eu enxerguei, além do Horizonte aí, eu sei que tinha os dois... Ah, isso, garoto! Lucas Lopes Pinto, que é de Ipatinga, e Max Antônio Dias de Carvalho, natural de Ipanema. Agora, me chama a atenção, né? Se você pegar o primeiro lá, o João Ambrosa, 39 anos, esse Lucas aí, 34, mas os demais, ó, 24, 29, 25, 22, 29 anos. Um povo novo, né? Um povo novo, em cumprimento pequeno. Um povo novo, né? Um povo novo, né?